O jogador tem culpa? Não. Quem tem culpa? Esse senhor aqui, que prometeu milhões e milhões pro Vasco e só mentira. Ô Salgado, dá satisfação aqui, Salgado. Esse aqui é o famoso Pinóculo. É esse senhor aí, esse velho que tá correndo aí. Dá satisfação pra sua torcida aqui, Salgado? Camisa 10, seu E-Craft bola demais, né? Vergonha, né? Dá satisfação pro pessoal aqui, ó. Sua torcida. Encaixa aqui e fala aqui. Fala aqui pro pessoal aqui, ó. Fala pro pessoal que tá vivo aqui, ó. Que vergonha é essa que o Vasco tá passando mais uma vez aí? E aí, a culpa é de quem? É sua, sua. É o golpe, é o golpe. Vai tomar no cu, rapaz. Vai tomar no cu, filha da puta. Cala a boca, rapaz.